Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos.